BATALHA DE YOUTUBER BATALHA COM MUÇÃO MANO Já é falando pra valer, agora é isso meu canal Só vai ter vídeo de rap, tu não pode esquecer O Fé é um chadai, ele é muito mais Rap aqui, expulsando satanás Não tem rap melhor, pode ter pior Muçulmano e eu vou tomar um leite e pó Se liga pra valer e manda Cê tá ligado, esse cara é lesado Querendo mandar ver seu acelerado, nem pego pesado Com esse retardado, quer fazer batalha comigo, coitado É zoado, só que eu não sou o maior educado, então vou responder Sou algum rap pesado, mas acho que ele não tá preparado Se liga na rima, vai ser fuzilado Com esse olho esbugalhado, mano, chega a me dar medo Parece o Emerson Zoi O bagulho é doido mesmo, coitado Não passa de um garotinho, um altíssimo Não sou MC, mas mano, é inevitável Eu ganhar de você, tá tranquilo, tá favorável Cavalei, rimando agora e não escrevi nada Por isso fica sem graça, chega de palhaçado Mundo cheio de corrupção Bandido lá dentro ainda se diz ser cristão Chega meu irmão Ninguém aguenta mais não, ninguém aguenta mais não Bando de bandido, ordinário Chega Lula, tô fora Lula Fora Dilma, fora Bolsonaro Chega de mentira, que palhaçada Não se engane no meio da estrada Não se engane no meio da estrada Mandou minha réplica com métrica Melhor cuidar da estética Perdi socorro, vou castrar esse vira-lata Só rima fraca, desculpa, eu sei tu é meu fã Mas eu vou cortar tuas asas tipo a placa da Aruan Cinquenta e cinco inscritos Que eu tô contigo Esse canal não é meu Esse canal é nosso Esse canal não é meu Esse canal é nosso E o vídeo mais famoso É falando do Crepúsculo Sem talento arrogante sofre de depressão É um garotinho mimado que só quer atenção Vaca de pãozinho agora pra ganhar inscrito Canal falido, continua não faz sentido O trepo do Mussolmano no YouTube é fazer rap E do Felipe Neto é mostrar o Toba no Snap